Seja bem-vindo aqui ao canal Puro Crochê. No vídeo de hoje, eu trago para você esta base retangular do crochê filé no tapete pezinho. Nesse trabalho, eu continuo usando o fio Euro Roma, número 6, agulha 3,5. O fio, utilizei aqui também dois marcadores, né, para nos auxiliar aqui no passo a passo. E utilizei este gráfico, meus amores. Ele tem aqui, ó, 32 casinhas, subindo aqui 28 carreiras. Mas, esta base de largura, de largura com os dois pezinhos, né, ela ficou medindo 58 centímetros. Só a base, sem fazer o acabamento, nem nada. De altura, 35 centímetros. Eu iniciei aqui, ó, o meu trabalho fazendo 98 correntinhas. 98 correntinhas, que deu mais ou menos 60 centímetros. Entre 58 e 60 centímetros de largura. A primeira carreira aqui, ó, eu fiz 32 bloquinhos vazados, né, já que cada pezinho corresponde a 16 bloquinhos. Então, eu preciso de 16 bloquinhos pra trabalhar aí o trabalho todo do pezinho. Se é o parzinho de pezinho, eu trabalhei aqui 32 bloquinhos vazados na primeira carreira. Depois de todas essas anotações, eu vou pedir pra você, deixa o seu joinha aí, tá, pra Maria Lúcia. Se não é inscrita no canal, se inscreva, compartilha o nosso conteúdo. Então, vamos lá pro passo a passo. Eu vou começar, então, aqui, ó, fazendo as minhas correntinhas e volto com você com os meus 32 bloquinhos vazados aqui. Pra mim já te direcionar pra segunda carreira, que a primeira carreira é muito fácil. Você vai fazer aí 98 correntinhas e vai voltar com 32 bloquinhos vazados. Então, está, ó, tem que ficar assim a primeira carreira. 32 bloquinhos vazados. 16 pra um lado do pezinho, 16 pro outro lado. E aqui esse marcador pra fazer a divisão exatamente. Então, você vai contar aqui, ó, 15 bloquinhos. E vai colocar o marcador pra dar certinho, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vai colocar o marcador exatamente aqui, ó, na 16, pra que dê o espaço dos pezinhos certinho, tá? Se a gente dobrar aqui, ó, né, vai dar certinho. 32 pra um lado, 16 pra um lado, me perdoe, e 16 do outro, né? Então, por isso que é importante você deixar aqui uma carreirinha. E aqui você põe o marcador. Daqui pra cá você vai trabalhar o pé. E do marcador pra lá pro outro, você vai trabalhar o outro pé. Tudo que você fizer neste pezinho, você vai fazer no outro pezinho, tá bom? Então, nós vamos começar, então, a nossa segunda carreira. Aqui, do mesmo lado, ó, eu vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas bem espaçosas. Vou virar o trabalho assim. E aqui eu vou voltar trabalhando os bloquinhos vazados, né, ó. Um, uma, duas correntinhas, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar esta segunda carreira com esses bloquinhos vazados. Quantos, Maria Lúcia? Conta aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos vazados, e já volto com você. Então, a nossa segunda carreira, tudo que nós fizermos aqui no pé esquerdo, repete aqui no pé direito, tá? É a mesma coisa, olha. Olha aqui no gráfico, não tem como errar, tá bom? Então, vamos lá pra nossa segunda carreira. Eu fiz aqui, ó, os meus bloquinhos, né, em pontos vazados. E agora, eu preciso trabalhar aqui, ó, três bloquinhos cheios. Três bloquinhos cheios equivale a dez pontos altos. Então, eu fiz aqui, ó, na segunda carreira, oito bloquinhos vazados. Eu vou trabalhar três bloquinhos cheios. Três bloquinhos cheios. Vou continuar trabalhando bloquinhos vazados, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos vazados. Aí, eu vou passar pro pé esquerdo, vou trabalhar os três bloquinhos em pontos altos. E fecho essa carreira do jeito que eu comecei, com os oito, oito bloquinhos vazados. Tá? Isso aqui é bem simples, bem fácil de você entender. Então, vamos lá aqui fazer os nossos dez pontos altos aqui, ó. Eu já tenho um, né, que aqui do início já conta como um, dois, três. Ponto sobre ponto aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos, ó. Então, essa segunda carreira é assim. Aí, agora, nós vamos trabalhar aqui os dez bloquinhos vazados. Depois, trabalhar os três bloquinhos cheios e finalizar essa carreira com os oito bloquinhos vazados, igual nós começamos aqui. E eu já volto com você. Veja a segunda carreira, ó. Até aqui, você vai trabalhar um pé. Essa carreira aqui é pra ficar a diferença, a separação de um pé e o outro. E do marcador aqui pro final, o outro pezinho. Então, bora lá pra nossa terceira carreira. Aqui, como sempre, a gente faz sempre assim, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Daí, vira o trabalho. E aí, eu vou começar a trabalhar bloquinhos vazados aqui nessa terceira carreira. Vamos lá ver quantos bloquinhos nós vamos trabalhar aqui nessa terceira carreira. Então, lembrando, tudo que você fizer desse pé, você vai fazer do outro pé, tá? Então, vamos aqui, ó. Conta comigo aqui na terceira carreira, bloquinhos vazados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos vazados. Aí, você vai trabalhar, você vai fazer, ó, exatamente, ó, um aumento antes, né? Aqui, você fez dez pontos, você vai fazer um aumento aqui e um aumento aqui no final, ó. Então, essa segunda carreira é esse aumento. Aí, você vai seguir trabalhando. Na hora que você chegar aqui de novo, você vai fazer o aumento, né? O aumento aqui e o aumento aqui do lado e finaliza a carreira do mesmo jeito, tá bom? Então, essa é a terceira carreira. Vamos lá pra minha dica pra você fazer a quarta carreira. Qualquer dúvida, para o vídeo, pega papel e caneta, faz anotação que você vai conseguir fazer o seu... A base, né? Aqui, no caso, é a base do tapetinho, né? Do crochê filé. Depois, eu vou tá trazendo já o bico do acabamento. É o mesmo, viu, da passadeira. Eu vou deixar o link aqui embaixo do mesmo bico. Mas, depois, eu vou tá mostrando pra você, então, como que ficou o jogo completo, né? As duas passadeiras e o tapetinho. Então, bora lá pra nossa, é, quarta carreira, né? Uma, duas, três, quarta carreira. A quarta carreira, você vai trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos vazados. E vai trabalhar aqui, ó, fazer mais um aumento desse lado e mais um aumento desse lado, ó. Percebe, ó, que ela vai aumentando as carreiras, né? Então, você vai fazer mais um aumento aqui e mais um aumento aqui. A quinta carreira, você vai repetir, ó. Tá vendo aqui? É igualzinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a carreira número quatro e a carreira número cinco, você vai repetir, ó. Tá? Os mesmos pontos altos, não muda. A carreira número seis, ó, já aumenta aqui, ó. Você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos vazados. Aqui, ó, do lado de fora do pé, aqui é o lado de fora, aqui é o lado de dentro. Então, do lado de fora, você vai aumentar mais um bloquinho aqui. E aqui, do lado de dentro, nada, ó. Não muda nada. Você vai vir até aqui, ó, igual. E vai seguir pra frente, tá certo? Então, não muda nada. Agora, olha aqui, ó. O que acontece na sexta carreira? A mesma coisa que a quinta, ó. Você vai trabalhar a quinta, a sexta e a sétima carreira iguais. Olha aqui. Tá vendo, ó? Iguaizinho, ó. Né? A oitava, a oitava carreira, você vai começar igual aqui, ó. Deixa eu chegar mais pertinho pra você ver. Você vai trabalhar igual aqui, normal, ó. Vamos voltar aqui pra gente não se perder, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Né? Iguais. Aí, a próxima carreira, você vai começar igual. E vai finalizar aqui, ó. Antes, ó. Antes. Tá vendo aqui, ó. Aqui tem um bloquinho vazado. Então, aqui é o lado de dentro do pé, tá? Então, essa carreira é desse jeito. Então, nós estamos na carreira número... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nós já estamos na carreira número onze. A carreira número doze, olha aqui, ó. Ó. Aumentou um aqui. E aqui, dentro do pezinho, repetiu igual, ó. Tá? Então, segredinho, né? Bem facilzinho. Aumentou aqui, e aqui continua. A número treze, a mesma coisa, ó. A carreira número treze aqui, ó. Igualzinho a carreira número doze, ó. Igualzinho. A carreira número quatorze, e a número quinze, ó. Olha as duas aqui, ó. A quatorze e a quinze. Ó. Você vai aumentar um aqui antes, e aqui, ó. No meio do pezinho, igual. Só repetir. Só repetir. Então, aqui é a carreira número quatorze, e a carreira número quinze. A carreira número quinze, e a carreira número dezesseis, também é igual. Olha aqui, ó. Olha elas aqui, ó. Aqui é o lado de dentro do pé, e aqui o lado de fora, ó. Só repete, tá? Aí, você vai pra carreira número dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Fica atento aqui, pra você ver, ó. Elas apenas repetem, ó. Igualzinho, ó. Aqui no lado de fora do pé, e aqui o lado de dentro do pé, né? Então, é a dezessete, a dezoito, a dezenove, e a carreira número vinte, ó. Igualzinho. Então, tudo que você tá fazendo nesse pé, você vai fazer no outro pé, tá? A carreira vinte e um... Deixa eu só dobrar aqui, pra ficar melhor, pra você enxergar. Ó. A carreira número vinte e um, já começa os dedinhos aqui, ó. Né? Então, aqui no início, ó. Você vai fazer aqui, é... Deixa eu chegar mais aqui, pra mostrar. Ficou grande, né? E a minha bancada é pequena. Você vai fazer aqui, né? Os dois bloquinhos em pontos altos. Vai pular aqui, ó. Um bloquinho vazado. Né? Vai fazer aqui as duas correntinhas, e você vai trabalhar igual aqui, ó. Ó. Essa é a carreira de número vinte e um. Finaliza igualzinho aqui, ó. Ó. Né? A de número vinte e dois, você vai repetir os... O bloquinho aqui, os dois bloquinhos. Vai fazer aqui, ó. Os dois bloquinhos vazado, e olha como que ela termina aqui, ó. Um bloquinho antes. Um bloquinho antes, tá? A próxima carreira, que é a número vinte e três, olha isso aqui. Você vai deixar os dois bloquinhos vazados. Vai fazer aqui os dois bloquinhos cheios. Vai deixar dois bloquinhos vazados. E vai finalizar igual, ó. Olha aqui. Exatamente igual. A próxima carreira, mais fácil ainda. Mais fácil. Você vai deixar dois bloquinhos vazados. Vai trabalhar aqui. Olha que sequência bonita aqui de pontos altos. Né? Preenchendo aqui os bloquinhos da carreira anterior. E aqui, ó. Pronto. Só bloquinhos vazados. Tá? Então, é fácil também essa carreira. Aí, a próxima carreira, ó. Nós já estamos já no, finalmente, dos dedinhos, né? Um, dois, três, quatro bloquinhos vazados. Dois bloquinhos cheios. Um bloquinho vazado. Dois cheios. Um vazado. Dois cheios. Que aqui é o dedão. É o dedão, né? A próxima carreira, olha aqui que fácil, ó. Você vai repetir aqui, ó. Os pontos altos aqui. O resto é tudo bloquinho vazado. Porque aqui, ó. Tá o dedinho. Tá o outro dedo do meio. O outro dedo. E aqui, o outro dedo. E aqui, o dedão, ó. O dedão é fácil. É só repetir aqui, ó. Três carreiras iguaizinhos aqui. Fazendo os dez pontos altos, ó. Aí, você finaliza o tapete, né? O pezinho. Com essa carreira, igual a gente começa. A gente começa com os bloquinhos vazados, né? E vai trabalhando o tapete todo aí, ó. Olha aqui, ó. E finaliza de novo assim, né? Olha aqui, ó. Então, de novo. Se tiver... Se foi muito rápido, dá uma paradinha no vídeo, né? Volta, faz as anotações certinho. Que você vai conseguir fazer o seu tapete aí. A base, né? A base do tapete. Olha isso. Então, de novo. Tudo que você fizer em um pé, você vai fazer no outro. Coloca o marcador pra não se perder exatamente na metade. Pra você... Tudo que você fizer numa metade, você vai fazer na outra metade. Quer ver, ó? Eu vou dobrar pra você aqui, pra você ver que é igualzinho. Olha aqui, ó. Ele tá dobrado, ó. Olha aqui, ó. Então, não tem... Não tem muito, ó. É o que você faz de um lado, você vai fazer do outro. Né? Eu vou tá deixando o gráfico aqui também, tá? Pra você ver. Olha aqui. Né? Super fácil. Eu espero que você consiga fazer seu tapete aí. Eu vou tá trazendo depois o jogo completo pra você ver. Vou tá deixando aqui na descrição deste vídeo o link do bico. Do bico que eu já fiz na passadeira. Já trouxe o bico pra você finalizar aí. Então, aqui é só passar uma carreirinha de pontos baixos e já fazer o bico e o seu tapete tá finalizado. Tá certo, meus amores? Espero que você consiga fazer o seu. Se não é inscrito aí no canal, se inscreva. Deixa o seu joinha pra fortalecer o canal. Compartilha nosso conteúdo. Tá? Eu agradeço a sua paciência de ter ficado aí com a Maria Lúcia. E até o nosso próximo trabalho. Bye! E até o próximo trabalho.